Grande, 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 grande Pequeno, 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 pequeno Baixo, 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 baixo Alto, 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 alto Esta é a música dos opostos Esta é a música do seu postos Dia, 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 dia Noite, 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 noite Es cura, es cura, es cura, es cura Es cura! Luz, 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 luz Esta é a música do seu postos Esta é a música do seu postos Frio, 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 frio Lento, 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 lento Rápido, 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 rápido Esta é a música dos opostos Esquerda, esquerda, esquerda Direita, direita, direita Para baixo, para baixo, para baixo Para cima, para cima, para cima Esta é a música dos opostos 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 Esa é chacha, hobo, hobo, chacha Esa é señor chacha, hola, hola Espeleo, espeleo mágico Loca, espeleo mágico Si é mis espeleo mágico Chimechito, espeleo mágico Chumba, 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 la que chumba Dança comigo, dança comigo Meu nome é chacha Não, você é chicha Espeleo, espeleo mágico Loca, espeleo mágico Si é mis espeleo mágico Chimechito, espeleo mágico Chimechito, espeleo mágico Loca, espeleo mágico Si é mis espeleo mágico Chimechito, espeleo mágico Chimechito, espeleo mágico Chimechito, espeleo mágico Divertido espelho mágico Divertido espelho mágico Vamos Pula Vamos Party Vamos quizás Jajaja Jajaja Jamal Rapido, rapido, avião Rapido, rapido, caminhão Rapido, rapido, rapido Comida Caracol Não Rapido, rapido, rapido Cheque, 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 cheque Cheque Baleia Elefante É difícil Canto Vagabume Dia Vamos Rápido 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 Cante, cante, cante Cante, cante Cante, cante Bambu Uuuu 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 O que foi isso? Alguém está batendo Ou um elefante andando Talvez seja um caminhão Vamos voar a descobrir Uuuu Ninguém está batendo Uuuu 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 Ninguém está batendo Uuuu 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 Nerfante andando Uuuu 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 Talvez alguém está chorando Parece lágrimas Talvez alguém está fritando Eu posso ouvir Uuuu Ninguém está chorando Uuuu Não tem nem lágrimas Uuuu Podemos vê-lo voar Uuuu Uuuu Apenas trumas regando flores Uuuu Uuuu O que é isso? Talvez seja pipoca Talvez algodão Talvez penas brancas Está frio Peguem seus agadalhos Uuuu Uuuu Não era pipoca Uuuu Nem mesmo uma pena Uuuu Nem algodão Uuuu 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 Uuuu